Bom, o Sistema Fê Comércio executa um grande papel no desenvolvimento socioeconômico do Tocantins e principalmente no fortalecimento do comércio no Estado. E uma das missões é trabalhar em prol de melhorar o setor. E são muitos desafios. Eu converso agora com o presidente do Sistema Fê Comércio, Itelvino Pizzone, que tomou posse há pouco tempo e tem grandes responsabilidades para tocar essa gestão. Presidente, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Tocantins. E vamos começar falando de quais são suas primeiras ações frente ao Fê Comércio. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores. Nós assumimos na semana passada, e um dos nossos principais objetivos é o fortalecimento dos sindicatos patronais ligados ao Fê Comércio. Nós precisamos dar musculatura a esses sindicatos para que eles possam muito bem representar a classe empresarial desse Estado, na área comercial e na área de prestação de serviços. Então, a nossa meta principal é o fortalecimento dos sindicatos. Em princípio, a federação, que é uma entidade enxuta, mas ela vai apoiar essas medidas que nós vamos implantar institucionalmente para que nós possamos ter, ao final de quatro anos de nossa gestão, os sindicatos fortes para que eles possam representar bem os comerciantes desse Estado. Presidente, junto à Fê Comércio, também o SESC e SENAC, a gente fala de cursos profissionalizantes, de capacitação. Como é que a gente pode, como é que o Estado hoje está nesse ponto? Nós temos espaço para os trabalhadores e falta qualificação ou não? Qualificação nunca é demais. Então, nós estamos hoje em um trabalho grande realizado já no Estado, em relação à qualificação profissional, em relação ao SESC também, nós temos trabalhado muito na área de lazer, de esporte, na área de educação também, e nós precisamos melhorar cada vez mais. Nós temos um compromisso muito grande com o desenvolvimento do Estado e nós pretendemos trabalhar os braços, que são da Fê Comércio, o SESC, o SENAC, o Mesa Brasil, que também é um trabalho interessante, que é ligado ao SESC, e nós pretendemos melhorá-los bastante. Nós tivemos, de 97 a 2014, mais de 307 mil certificados emitidos pelo SENAC, de cursos profissionalizantes que foram executados aqui no Estado. Nós temos hoje centenas de cursos, na área de técnicos, cursos na área da gastronomia, de hotelaria, e esses cursos estão sendo ministrados em muitos municípios da região. Por exemplo, nós já atuamos em aproximadamente 50 municípios, com unidades móveis ou em parceria com os municípios. O município cede o espaço e o SENAC vai lá e ministra os cursos. Com o atendimento que nós temos hoje, só nós temos quatro unidades. físicas instaladas. Nós temos em Gurupi, em Araguaína, aqui em Palmas e em Itacoaralto. Mas, a cada região dessas, atende vários municípios no entorno. Agora mesmo, nós estamos tendo cursos em aproximadamente 30 municípios. Uns nove ou dez aqui em Palmas, dez em Gurupi e Araguaína também. E esses cursos estão sendo ministrados com custo baixo, que é para ter acesso, para o comerciário ter acesso. Além de ministrar hoje muitos cursos de gratuidade. No caso, a Pronatec e outros cursos que o SENAC ministra. Bom, presidente, e a gente, quando fala da Fê Comércio também, lembra que a Fê Comércio tem uma parceria com o Grupo Jame Câmara, em vários eventos. A gente fala de dois especificamente. O que gostaria que o senhor falasse sobre isso? Nós temos uma parceria com o Grupo Jame Câmara, que é o Pensar. A sétima edição já foi realizada agora este ano. Então, todo ano tem essa edição. E nós temos também uma parceria importante, que é o Ciranda, na Semana da Criança, no dia 12 de outubro, que é realizada há vários anos. Inicialmente era um projeto do SESC, mas o Grupo Jame Câmara resolveu encampar também. E aí entrou com a proposta de multiplicar o número de ações. Então, são muitas ações que são feitas nesses dias lá no SESC. Tem sido feita a maioria das vezes no TN-SESC. E tem atendido muita gente, principalmente naquela região, que é uma região mais carente, onde as crianças vão lá buscar seu divertimento neste dia. Nós temos, por exemplo, o SESC. O SESC tem 2.500 a 2.600 alunos no infantil. Aí tem o EJA. Nós temos o EJA e o pré-vestibular. E nós estamos com um atendimento, aproximadamente, este ano previsto, um atendimento de 12 a 15 mil alunos. E esse é um ensino que é feito com técnicas diferentes, diferenciadas. E uma melhoria muito grande em relação ao estudo convencional. Presidente, o nosso tempo é curto. Eu agradeço a sua participação aqui. Boa sorte nessa nova gestão. Eu agradeço também e peço a todos aí que entendam o trabalho da FICOMERC. FICOMERC é uma interna enxuta. Mas os órgãos ligados ao FICOMERC são órgãos que prestam um trabalho muito interessante no Estado. E nós vamos, se Deus quiser, dar mais ênfase a esse atendimento. Obrigado.